Amanhã, por Emanuel, psicografia de Chico Xavier. Muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade, pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Sem dúvida o amanhã constitui luminosa esperança, com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois será sempre a resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Faz-o hoje. Assim seja. Tchau. 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 Tchau.